Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um casaca no seu coração, um dia abençoado, bem-vindos ao canal do Laureano, você que não conhece o nosso trabalho, nos conceda uma oportunidade, assista o nosso vídeo, deixe o seu like, o seu dislike, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento o qual Vasco da Gama vive em si. Peço a gentileza para vocês se inscreverem lá na Seita Vascaína, que é o nosso canal alternativo, hoje já postamos um vídeo por lá, e meus amigos, o link deixarei na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários, para vocês se inscreverem lá no canal alternativo. Sem enrolação, sem demora, vamos falar hoje aqui sobre a atuação do Vasco da Gama, a gente vai ter mudanças aí na próxima partida no time titular, a gente vai falar muito aí sobre essa pressão que está em cima do Cabo, muitos conselheiros do Vasco pedindo aí a demissão do Marcelo Cabo. Vamos falar sobre a situação aí de reforços, dos jogadores saindo e sobre essa situação aí na justiça envolvendo o Levencian. Meus amigos, a atuação ontem do Vasco da Gama frente ao Boa Vista, abaixo da média, o Vasco da da Gama jogou a maioria do jogo com um a mais, o Vasco não conseguiu traduzir essa situação em gols, a bola quase não chegou para o Germancano. A gente tem muita deficiência no nosso elenco, a equipe ontem muito mal escalada e vou ser sincero com vocês, se o Vasco da Gama for a Campinas para jogar desta forma contra a Ponte Preta, o Vasco da Gama não vencerá a Ponte. Perfeito? A gente ontem viu um resultado inusitado, o Guarani venceu por 5 a 2 a equipe do Operário. A gente pensou que o Operário era muito bom, na verdade é o Vasco que está aí muito mal. Pelo menos o Vasco da Gama conseguiu um resultado positivo, menos mal e a gente joga por um empate agora na próxima semana contra a equipe do Boa Vista. Mas o Vasco tem que melhorar muito, principalmente a parte defensiva, é uma lástima. Toda a bola alçada aí na defesa do Vasco, a gente tem dificuldade. Essa saída de bola do Vasco da Gama aí, ora com Andei, ora com Rômulo, meu Deus do céu. E eu imagino que a gente deva ter aí novidades na equipe. O Vasco vai poder contar com o Michel, creio eu que o Michel deva começar como titular aí no lugar do Rômulo na próxima partida contra a Ponte Preta. Bom, e diante disto, a gente está vendo aí o Marcelo Cabo tendo seu trabalho questionado aí por muitos conteneiros. É quentíssimo isso. Muitas pessoas dentro do Vasco questionam aí a escalação do Marcelo Cabo, a filosofia dele de cabalho e parece que é um peinador aí que está com os dias contados no Vasco da Gama. A chapa começa a esquentar aí a uma pressão muito grande de alguns conselheiros pedindo aí um treinador que tenha mais cancha, mais experiência para poder lidar aí com essa série B. E eu acho que o Marcelo Cabo, na minha opinião, está deixando a desejar também. O fato de ele não ter colocado o Matias Galarza ontem no jogo e para completar essa coletiva dele ontem, desastrosa, indica que ele está literalmente perdido. Para completar, a gente viu aí ontem indícios que Germancano pode deixar o Vasco da Gama. Destino do Cano aí pode ser o São Paulo. O Carlinhos pode ser reintegrado nesse time do Vasco. Olhem só como que são as coisas. O Bruno César chegando aí do Panafiel para poder ajudar o meio campo do Vasco da Gama. Mas é o seguinte, a gente tomou conhecimento também que os cortes serão abertos. vai ser feito investimento aí no futebol. Porque essa situação aí de austeridade, eles viram que não dá. Então vocês vão ver aí contratações aí de tudo que é jeito, de tudo que é forma. E dizem aí que pelo menos um camisa 10 de peso vai vir internamente no Vasco. Conversei ontem aí com alguns beneméritos do Vasco do Vasco. Vamos aguardar para ver como que fica toda essa situação. Mas haverá um investimento maior aí no que tangencia a folha do Vasco da Gama. E meus amigos, vamos combinar uma coisa. Essa situação na justiça, certo? Estou falando aqui para quem acredita. Precisa sair o mais rápido possível. A gente precisa ter mudanças drásticas no departamento do futebol do Vasco da Gama. A gente precisa profissionalizar o Vasco enquanto ainda dá tempo. Enquanto ainda está no começo da Série B. O Vasco com essa diretoria que aí está não sobe para a primeira divisão. Não vai subir. Perfeito? Então a gente pede aí o judiciário para que tenha agilidade nessa situação. Vai da Vasco. O Levenciano vai ser o presidente do clube. Agora a gente precisa saber quando esse julgamento tem que sair o mais rápido possível. Eu estou falando isso novamente por uma questão muito simples. Hoje não há outra alternativa para o Vasco da Gama. Não dá, gente. A gente está passando sufoco jogando dentro de casa com o operário. A gente está passando sufoco jogando contra uma equipe igual a do Boa Vista que vai estrear na quarta divisão do campeonato brasileiro no próximo domingo. Então é brincadeira. É brincadeira. O Vasco precisa de reforços aí e precisa também de pessoas que estejam qualificadas para trabalhar. A gente vai colocar pressão aí para o judiciário resolver essa situação seja para o bem ou para o mal o mais rápido possível porque o Vasco da Gama hoje tem pressa. Muita pressa. E aguardem essa situação aí do cabo que eu estou cantando a pedra aqui no dia 2 de junho. O cabo não tem vida longa no Vasco da Gama. Perfeito? Que dê Vasco. Que dê Vasco. Que dê Levem. Porque o Vasco necessita. É necessidade. Vasco neles. A verdade prevalecerá. E vai da Vasco. Valeu.